Galera, chega pra cá! Galera, tô aqui fazendo um contrapiso É... eu não ia gravar não, galera, mas eu vou passar aí pros meus amigos iniciantes, tá? Seguinte, ó, é... eu costumo fazer dessa forma aqui, tá? Tiro todos os pontos, tá? Dessa forma aqui, tá? E mando pra caída de uma forma diferente que muitos aí não conhecem Seguinte, eu estou aqui na altura do meu nível a laser Na altura aqui, galera, ó, do chão, cru, 30 centímetros eu tenho Então o que que eu vou fazer pra me mandar essa caída pra lá? Eu vou colocar, galera, aqui nivelado com 25, tá? 25 aqui, vou colocar 25 aqui e no outro ponto, mostra aqui pra galera Aqui, ó, nesse outro ponto aqui, galera, vou colocar também 25 Então eu vou ter três pontos nivelado, tá certo? E vou morrer ele zero aqui, tá? Pra poder, é... essa água fazer isso daqui Fazer um tipo de um funil, tá certo, galera? Vai ser dessa forma aqui Pra você que tá começando agora, vai te ajudar muito É... não tem a necessidade, galera, de você fazer, por exemplo Uma medida em um ponto, outra medida em outro ponto E mais outra medida em outro ponto Não precisa disso Você pode nivelar os três pontos, tá? Desde que sua caída venha pra um ponto como esse, tá? Você pode fazer três pontos nivelado e apenas um ponto mais baixo Porque essa caída, ela vai vir... Em vez dela vir reta, galera, pegar assim Ela já vai vir de assim, ó Certo? Ela vai vir bem diagonal e já vai cair diretamente no ralo Beleza, galera? Valeu, tá feito, tá feito Depois eu vou mostrar o resultado pra vocês Valeu, tá feito Então, galera, é o seguinte Depois que tirou os pontos Você vai vir com o seu cimento Você pode fazer uma nata Você pode misturar uma nata, tá? Pode também, hein, galera, ó E jogando o seu cimento Pra poder esparramar a massa Tá? Ó Nesse caso aqui, a gente vai jogando aos poucos Pra não secar o cimento Sem a massa Que vai tá vindo, ó Dessa forma aqui, galera, ó Fica vendo, ó Olha só Esse cimento, galera Ele tem pura obrigação de virar uma cola Pra poder colar O seu contrapiso Na sua laje Dessa forma, ó Você vai fazendo Chega pertinho aqui Pra galera poder entender Se você não fizer isso O seu contrapiso Ele vai destacar todinho, galera, ó Ó, repara que ele tá bem úmido ainda Feito isso Você vem Com a sua massa Esparrama Sua massa Onde você passou o cimento Que é pra poder, galera Eles Aderir Tudo junto Beleza? Não pode demorar muito Tá? Você não pode demorar muito Você vem esparramando Pra poder, galera Secar junto Tá? Porque senão o cimento Vai secar primeiro Do que a massa Do contrapiso E daí não vai dar certo A colagem Beleza, galera? Valeu Tá feito É dessa forma aí Que você tem que fazer Valeu? Tá feito Segue muito Vamos pedeir Então aqui é o seguinte, galera E pode vir Fazendo dessa forma aqui Eu tenho aqui os meus pontos Tem um ponto aqui Tem um outro ponto aqui Quanto mais você Bate ela Você afila ela bem, galera Ela vai ficando Pro de bola Na hora de dar o corte Tá? Ó Isso aqui Pra quem tá começando agora É muito top Acompanhar Olha só Deu régua, galera Ó Você pode vir com a desenfenadeira Eu tô usando agora, galera Uma desenfenadeira de borracha Que rende bastante serviço Ó Feito 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 Ó Baixa aqui Baixa aqui Bem na desenfenadeira Feito Feito Feito, galera Ó É dessa forma aí Beleza? Valeu Tá feito Tá feito Segue muito Vamos perder Galera, chega pra cá Outra dica que eu quero dar aqui Pra quem tá começando agora É o seguinte É Agora Chegou a hora de puxar Estiquei já as messas Espalhei aqui a massa E agora, galera Chegou a hora De puxar A nossa massa Pra poder desempenar Pra poder desempenar Por que? Porque se você faz isso Dá uma baixa aqui Se você faz isso Você sempre Vai A sua régua Sempre vai comer O lado Que tá mais alto E daí você vai se perder Na hora De fazer esse processo aí É Hora de Desempenar Então você sempre vai puxar A favor da caída E nunca conta Beleza? Valeu Tá feito Tá feito Segue muito aí Você que tá começando agora Segue muito Mostra de Deus